Mário Fernandes Mário Fernandes Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Fernandes e o Flamengo de amor Tá falando de amor pra mim, Natan? Pelo amor de Deus! Eu não sou exemplo pra ninguém Se eu esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa? O quanto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Marinatazinho Paranão de amor Vem, Fortaleza É o Natanzinho Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Puxo do cavaco O Alagoa vai estourar Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só vocês, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é Mari Fernandes Mari Fernandes Mari Fernandes Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto De madrugada Vai ter visita Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar Que hoje da cama não me vê Tu vai perder aqui o bojinho, viu? Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar Que hoje da cama não me vê Viva, 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 viva Já de alinhão eu quero ouvir Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender com o xerdinho Vem Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada Passa lá em casa Quem tá feliz Levante a mão e faz barulho em Fortaleza Vai beber Eu já deixei meu quarto arrumado Eu vou beber e trabalhar pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê Eu vou beber e trabalhar pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê Chão de avião, volta pra salvar Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, massa lá em casa Vem se arrepender bem gostosinho Vai, vai, vai Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, mare lá em casa Vem se arrepender bem gostosinho Vai, você vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Cê vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, massa lá em casa Vem se arrepender bem gostosinho Vem Uh, avião E volta pra tocar no coração Marifera, não diz Eu não vou passar na tua casa, tu sabe né Pode apostar Cê vai perder Tá ligando essa hora porque tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No final cê ilude com classe Aproveita que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca, na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca, na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No sinal tu ilude, com classe aproveita Que eu tô com uma vontade louca de errar Aproveita Que eu tô disponível pra você usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Preparar o paixão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Preparar o paixão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Preparar o paixão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Preparar o paixão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô com a mãozinha pra cima e se marra Do lado pro lado, me sobe E vai Fortaleza Cheguei, Mário Chamei! Fugio do Cavaco O Alagoano estourado Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Seu fio e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Essa música mexe com o sentimento Viu, Fortaleza Se prepare A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Seu fio e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Mari Fernandes Por que tá reagindo nos meus stories? Cobrando explicação Que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando que eu faço quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Beijo não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando matas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando matas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Fuge do cavalo, o alagoão estourado Mário Fernandes Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando que eu faço quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Beijo não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando matas por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Mar Inferno 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 Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes É pra vascar o coração Só de imaginar Que eu vesti todo o meu amor em ti E só de pensar E só de pensar Que eu tentei de provar amores melhores que o seu E mais uma vida Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar É o Zé Vaqueiro Ou de João Mari Fernandes Mari Fernandes Pra vascar o coração, bebê Será que tem saudade aí? 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 Chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor e câmera lenta Da gente fazendo amor e câmera lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor e câmera lenta Da gente fazendo amor e câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Isso é mar e perna Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana Responde vai Responde aí Prefere sair ou prefere me aclamar Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você cantou Você ligou Não suportou A saudade chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor e câmera lenta Da gente fazendo amor e câmera lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor e câmera lenta Da gente fazendo amor e câmera lenta Da gente fazendo amor e câmera lenta Ficar brigado não vale a pena É pra lascar o coração Coitada dessa moça Tomou uma Tomou todas Tem batom espalhado no rosto Só não tem na boca E gasta um beijo lá E outro cá Acha que tem que doida pra superar Sabe essa moça que muito bebeu Sou eu Passa vergonha Tá perdendo o boteco e chora no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo Sai pra tomar uma Estou preabraçada Com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo Passa vergonha Arrependo o boteco e chora no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo Sai pra tomar uma E sofrer abraçada Com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo Exce margar É verdade E gasta um beijo lá E outro cá Acha que tem que doida pra superar Sabe essa moça que muito bebeu Sou eu Pro lado Pro outro Assim E passa vergonha Dá fete no boteco e chora no banheiro E chorar no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo Saí pra tomar uma e sofrer Abraçada com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo Passar vergonha na frente e no boteco E chorar no banheiro É comigo mesmo É comigo mesmo Saí pra tomar uma e sofrer Abraçada com quem nem conheço É comigo mesmo É comigo mesmo É comigo mesmo Lê, 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 lê Semar e vergonha É comigo mesmo É comigo mesmo Puxa do cavaco O alagoano estourado É comigo mesmo Tchau. Tchau.